Fala pessoal, tudo bem? Trazendo mais um vídeo aqui no canal Erivaldo Grid Solar e para fazer o registro desse meu sistema de energia solar off grid vou falar para vocês quais são os componentes que eu utilizei para montar esse sistema de energia solar off grid como é que ele se encontra nesse momento certo? Em breve eu vou fazer algumas modificações então vou deixar para vocês esse registro dessa atualização e para você que está chegando pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal aproveita essa oportunidade, clica aí nesse botão inscreva-se marque também a opção do sininho para você aprender muito mais sobre energia solar off grid e vamos lá ver o que é que tem aqui de componentes nesse meu pequeno sistema de energia solar off grid Fala pessoal, vou mostrar para vocês aqui como se encontra atualmente o meu sistema de energia solar off grid quais são os equipamentos que estão instalados nele, o que teve de mudança de modificação iniciar para vocês aqui mostrando pelas baterias continuo com essas duas baterias automotivas de 150 Ah cada como vocês podem observar aqui, na data que eu coloquei próximo mês, daqui a um mês, está fazendo um ano que eu estou utilizando essas duas baterias a ligação delas aqui é em 24 volts então as baterias estão ligadas em série positivo de uma bateria com negativo da outra somando a tensão, 12 com 12, 24 permanece o mesmo valor de corrente, 150 Ah isso é legal você observar quando perguntarem você qual a capacidade do seu banco de baterias se estiver ligado em série, soma a tensão, permanece o mesmo valor de corrente se você estiver utilizando elas em paralelo vai somar a corrente e vai permanecer o mesmo valor de tensão certo? então as duas baterias para fazer o balanceamento delas, eu estou utilizando esse balanceador de baterias nós temos aqui a Heltec, modelo HT-10C pode ser também a mesma referência do Mazava, PLC-10C certo? tem a mesma referência, funciona muito bem como vocês podem ver aqui ó, bateria 1 para bateria 2 ali certo? equilibrou a tensão a 12,6 volts certo? agora baixou um pouquinho a segunda então ela envia a corrente da primeira para a segunda e vai balanceando, certo? tenho também esse vatímetro aqui de corrente contínua, vatímetro DC para que eu tenha esse monitoramento ali qual a potência que está sendo consumida qual o valor de tensão aqui do banco de baterias e a corrente que está sendo drenada do banco de baterias e esse valor aqui é o acumulado o quanto já foi consumido aqui do banco de baterias até o momento que eu iniciei e não zerei então tem aqui ó, 580 kWh aí aqui pessoal, tenho dois disjuntores tem um disjuntor de corrente contínua aqui que ele fica das baterias até o controlador de carga eu utilizo, como sempre falo aqui, ele como uma chave liga e desliga para facilitar manutenções que eu venha fazendo nesse sistema, certo? tenho esse outro aqui que ele fica aqui ó, das baterias para o inversor de tensão esse aqui é excelente, é disjuntor para sistemas de energia solar off-grid corrente contínua esse daqui eles são específicos para sistemas de energia solar off-grid como você pode observar, ele é de 12 volts para 240 essa marca Tyx certo? eu sempre mostro, sempre falo é o disjuntor legal para você comprar e montar aí seu sistema de energia solar off-grid tanto para as baterias quanto também para os painéis esse daqui ele já não é muito indicado vocês podem observar aqui a tensão dele ó mil volts se ele fosse para proteção mesmo é como eu falei para vocês eu utilizo ele aqui, mas com uma chave liga e desliga mas essa tensão de mil volts aqui para você que utiliza, por exemplo, aqui nos painéis observe aqui eu estou com um disjuntor certo? também da Tyx 25 amperes da mesma forma aí ó específico ó 12 para 240 volts certo? então a string que a gente tem para a gente que utiliza esses controladores de carga MPPT o máximo que você pode colocar neles é 100 volts então os dispositivos de proteção o disjuntor você tem que utilizar ele com a tensão o mais próxima possível se eu utilizasse aqui um disjuntor de 500 volts de mil ou 750 volts não seria o ideal certo? seria disjuntores para sistemas on-grid que tem uma grande string de painéis em série ou até mesmo alguns sistemas de off-grid que são híbridos que a ligação dos painéis às vezes os inversores funcionam com tensões mais altas então são painéis ligados em série mas nesse caso aqui não certo? da mesma forma aqui pessoal eu utilizo esse DPS aqui de corrente contínua também específico como vocês podem observar aqui os valores dele tá certo? tensão UN 48 volts tensão UC 70 volts e tensão UP 220 volts então nesse caso aqui se tiver um surto que passar de 70 volts nesse meu sistema ele vai aqui ativar e vai passar essa tensão aqui para a massa derivar para que não tenha nenhum problema nos equipamentos certo? então é o mais próximo possível certo? já fiz vídeo também aqui desse DPS se vocês procurarem aí nos meus vídeos tem e eu sempre indico para vocês aqui no Brasil o DPS da Clampes Solar de 150 volts 40 quilomperes também que é muito bom ele trabalha bem próximo aí dessa referência ali um pouquinho acima dos 100 volts mas está legal certo? então aqui tem o DPS tem o disjuntor que faz a proteção aqui dos painéis são quatro painéis que eu tenho lá em cima da casa dois painéis solares de 150 watts e dois painéis solares de 160 watts ligação série paralelo certo? então a tensão fica em torno dos 40 volts por isso que eu utilizo esses dois equipamentos aqui que são o mais próximo possível então estão bem dimensionados certo? tem o sistema de aterramento aqui do DPS ó essa barrinha onde vai para a haste ali do sistema de aterramento certo? o controlador de carga é esse daqui MPPT real Fangupson certo? muito bom muito bom mesmo super recomendo também ele aqui é de 50 amperes então ele tem uma boa capacidade aqui para esse sistema atender tranquilamente o meu inversor aqui é o inversor da Sui Power 1500 watts reais 3000 watts pico certo? já fiz o vídeo também dele aí um box e teste colocando bastante carga nele aí ele suporta legal um inversorzinho muito bom como vocês podem observar aqui tem dois coolers aqui nessa parte de trás certo? aqui ó a outra parte dele é onde ele tem o vatintro ali DC que mostra a tensão do banco de baterias tem aqui o outro voltímetro aqui AC que ele mostra a tensão dele de trabalho ele é de 24 volts com saída 220 volts estou utilizando esse sistema de transferência automática que eu apresentei aí também em um dos últimos vídeos eu ensinei a você aí como fazer a montagem desse sistema se você gostou já e ainda não assistiu dá uma procuradazinha aí também certo? porque tem um sistema de transferência automática que ele não desliga é um inversor certo? o inversor fica ligado direto então não tem problema você não faz nenhuma alteração não perde nenhuma garantia do seu inversor aqui eu tenho a plaquinha controladora de carga que ele vai controlar o valor de tensão das baterias onde eu ajustei aqui um valor de tensão de corte certo? e um valor de tensão que é pra ele retornar aqui pra pra o sistema né? pra pra energia solar certo? e aqui uma plaquinha de relé temporizador que é pra evitar quando tiver um dia nublado né? que tiver às vezes equipamentos no sistema tipo geladeira que dá um pico dá uma partida né? então ele baixa aquela tensão de corte então ele já transferiria pra rede da energia da concessionária e com esse sisteminha não ele atua esse relé temporizador aqui ele conta um tempo que você vai programar aqui e ele só vai transferir se contar aquele tempo e ela não retornar não recuperar aquela tensão então evita de estar fazendo essa transferência né? rápida constante de concessionária pra energia solar e de energia solar pra concessionária não ele só vai transferir mesmo aqui quando realmente baixar o valor de tensão certo? então é bem legal tudo certinho aqui com os disjuntores de proteção esse daqui a proteção da rede que sai aqui do inversor e esse outro aqui entra a rede da concessionária certo? e sair daqui do contator esse contator ele vem pra esse disjuntor aqui DR né? que é proteção contra choques e daqui ele vai passa por essa tomada aí e segue por esses eletrodutos ali e vai lá pra casa certo? lembrando a vocês é uma rede individual que eu montei e também recomendo pra todos vocês que forem utilizar sistemas de energia solar off grid que você monta uma rede independente na sua residência escolha os equipamentos que você vai utilizar e pronto certo? você tá com essa rede aqui no meu caso eu utilizo uma rede pra geladeira utilizo outra rede lá onde tá o rack onde tá a televisão a sala certo? uma rede onde tá as tomadas onde fica o roteador certo? a cerca elétrica também o sistema de cerca elétrica aqui da casa e também tem uma lâmpada centralizada na casa e uma tomada específica pra carregar celulares né e com esse questão do uso do sistema de transferência automática certo? quando as baterias estiverem com valor de tensão legal tá pelo sistema de energia solar quando não retorna por essa rede aí a rede da concessionária certo? então é um sistema que ele trabalha de forma híbrida né tá funcionando legal durante o dia pelo sistema pela geração dos painéis pelas baterias e à noite passa pra concessionária pra você que gostou desse conteúdo deixa esse like pra fortalecer se você ainda não é inscrito aqui no canal aproveita essa oportunidade te convido a se inscrever no canal marcar a opção de sininho pra você receber sempre notificações de quando postar uns vídeos e você vai aprender bastante sobre sistemas de energia solar off-grid um grande abraço fique com Deus e te aguardo aqui nos próximos vídeos